Oi galerinha, oi galerinha, seus chatos e copos, oi gente, oi seus players e otakus, aqui é o Diogo, e hoje vamos gravar mais um vídeo de nós, hoje eu estou com o Ben, Jamin e com o Igor, eu pego a chave, deixa o Igor pegar a chave vou olhar a gaveta, meu Deus do céu, gente, nossa missão é zerar, mas tem nós dois, se pelo menos duas pessoas passarem, Igor, sua missão é passar do, eu passei do lado de 40 com carinho, porque eu ia pegar, eu que peguei nas gavetas primeiro, então eu tinha, que foi? dois, cara, é só na porta dez, e o Iga achando que vai conseguir, vai um monstro da porta, lá da porta mais assim, agora, na porta dois, agora que estamos na seis, cadê vocês? dois, é melhor vocês me seguirem, que eu sou raro, players e plays, meu Deus, eu não vi nada, a gente pode zerar ou não, gente, é, porque é a fase 45, é muito difícil, para o Ben, porque eu e o Igor passamos assim, ó, a gente é pro player, me espera, gente, gente, ó, cara, para aí, bora o seu foco, gente, brincadeira só parte, se eu achar um isqueiro eu dou pra vocês, peguei, 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 a porta primeiro, não é como, ai, caramba, piscou, eu vou no da frente, gente, vocês só não estão ouvindo o meu, vai chutar o roxo, bora por acaso, a gente já tem a pauta treze não, essa aqui não é pauta oitenta e sete não, cara queria que fosse, né? esse aí está aqui, não, não, bora ei, caralho, você precisa olhar pra trás? não, tem que olhar pra trás não só precisa olhar pra trás quando Porque se você Passar pela porta A gente vai morrer por causa que você esqueceu Da gente Gente, estamos meio gripados Eu e bem estamos meio gripados Ainda não Porque quando eu voltei Quando eu cheguei fazendo lá Para ir para o primeiro ano Eu voltei e eu estava com o nariz tipo assim Bora, bora Pega esse gaveto, olha a outra Nada Piscou? Piscou, pega lá na frente, pega o de trás Ah não, mentira que o Jack me ataparou O Jack Ele deu no armário Gente, eu morri, tá? Porque o Jack, ele me ataparou Ele não conseguiu deixar entrar no armário Tio, o Jack já está Mano, eu não queria estar jogando suco Vou ficar espalhando de vocês Vai espalhando eu Nada Bora Olha isso Aí começou o flecha Aperta os 33 E ele já abre todas as gavetas Nada Meu Deus O Brigo encontrou a aranha mais rara Cadê ele? Ela está lá Ela está lá Conheça o Timothy Gente, se vocês quiserem Comente aí embaixo Derem muito Se inscreve Derem muito like Porque se vocês quiserem Vamos gravar um vídeo Onde tentamos encontrar Todos os monstros daqui Tentar, né? Acho que é um foco É um isqueiro Isso Acho que é um isqueiro Ai, prendi na parede Mas como é solto Cadê tu, Igor? Cadê tu, Igor? Cadê tu, Igor? Me abandonar Ah, céu Curum É, é o curum Piscou Pega da frente Pega de trás Espero que não seja verde Eu aviso aqui Não é É o preto Eu sei Dá pra ver por aqui também Bora Eu odeio que o luxo Vamos ver Eu quero entender O que a gente faz O outro lado Eu e o Diogo Ei, o olho Apareceu o olho Vocês estão perto do chefão Não pode olhar, menina Abaixa aqui Pra quem? Foi pra medo Não tinha como ver ele Pra ali Bora Bora, bora, bora Ok Olha pro olho Pode Foi pra vocês Fim da puta Gente Tô sem... Pai Tô sem... Para Pai Piscou muito Mas ainda bem que a gente Bora Bora, bora Passa Pega esse isqueiro Vê se tu precisa Uh, uh, uh Chefão Gente Tá na hora Tá na hora É sério, cara É melhor ficar na frente Tá na hora Tá na hora Chefão Chefão Baixa som Baixa som É muito melhor Sem som, gente Muito melhor A gente vai jogar Contra o chefinho O meu pano O meu pano O meu pano O meu pano Não, ele é assim mesmo A câmera fica doida Deixa eu passar Deixa eu passar Doido Deixa eu passar Doido Ô, doidinho Da terra Vai, doidinho da terra Aqui, aqui, aqui Jogo, ele é Chá, pai nosso Chá, pai nosso Chá, pai nosso Tem que rezar o pai nosso Gente, eu fui o único Que sobrevivi Eu fui o único Que sobrevivi, gente É sério Sim Oh, my God Não, gente Não, gente Não, não O pior Cara Pra passar Não Ela não chegou Onde não Só no sábado e domingo Gente, não Eu sou a pior Pessoa Pra passar Da porta Cinquenta Por favor, por favor Tô aqui pra frente Sai 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 Não 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 Clica Todo mundo Clica Calma 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 Espera Não Não É de animação A gente tá dançando A gente tá dançando Michael Jackson É não A gente tá jogando Três da alegria Tá vendo, não A gente agora tá dançando Oxi Você que vai se desconectar Vai dar dançando Vai dar dançando Eu sou o pé Papia Vai dar dançando Sai Vai botar Vai botar Vai botar Vai botar Vai botar Mas se asso Minha 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 Vai Sai 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 esperando vocês na porta oito nove 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 dez por que que o Ben sai do jogo e sai do jogo muito obrigado seus players e otakus por assistir o vídeo até o final até o final não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e comentar se vocês querem que a gente faça um vídeo tentando encontrar todos os monstros de dor e também gente comentam se vocês querem parte dois não é parte dois não gente é parte dois cara a gente recomeçou de novo então nossa playlist da parte oito foi esquecida é muito simples mas ela tem que ser esquecida mas agora vamos criar uma nova muito melhor por causa que aqueles vídeos deram muito defeito não tava saindo do nosso áudio nossa voz por isso que eu pedi pra vocês ficarem com a boca fechada e abaixar o som por causa que o som impede da gente dos dos players e dos otakus de nos ouvirem agora é a vez do pronunciamento de Igor oi gente se vocês quiserem também gente que a gente gostou só se o canal bater um milhão de inscritos aí a gente vai mostrar os três rostos se vocês quiserem se inscreva muito chame seu amigo seu primo seu tio sua tia sua mãe seu pai sua mãe seu pai sua avó sua avó sua tatara tatara avó sua tatara tatara avó chamei todos para poder se inscrever no meu canal e aí 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 é muito obrigado tchau valeu fui gente Gamers Gamers E otakus Nossa meta de 100 likes 100 mil Iscritos 100 mil não, menino, que é isso 100 mil Mil inscritos Mil inscritos E 200 likes 200 likes E também não se esqueçam de ativar o sininho Sim Então bora jogar esse